Música E aí, tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não vou fazer um review de uma obra de outro autor Na verdade eu vou fazer um comentário de bastidor de como foi a criação do primeiro exemplar do Salomão Ventura Algumas pessoas pediram, pô, seria legal você dar a sua visão de como que é a sua produção Então vamos lá, espero que vocês gostem Vou contar um pouquinho da história de como que esse cara surgiu Estamos indo já para a quarta edição dele E começou a história mais ou menos assim Sempre fui fã de quadrinhos, sempre gostei muito de quadrinhos de terror Quando eu era criança eu era apaixonado pelos quadrinhos da VEC Que eram uns almanacões produzidos por brasileiros Basicamente histórias nacionais, com personagens brasileiros, com causos assim E aquilo foi, ficou ali cozinhando, desde o moleque adorava aquilo ali Tinha muito, era violento, tinha um pouco de sexo, suspense Aquilo bateu muito forte assim, eu gostava muito, tem até hoje minha coleção aí da VEC E aquilo ficou Tinha uns personagens bacanas Os artistas da época até hoje são influências para mim Mozart Couto, Watson Portela Fiquei até amigo da segunda geração desses caras Fiquei amigo depois do Carlos Patatim Fiquei amigo do mestre Alan Alex E esses caras me influenciaram muito E acabaram vindo para a minha formação como ilustrador e como quadrinista Então a primeira etapa seria aí A minha infância e esses almanacs de terror Muito bem Quarta para 2010 Estou fazendo a pós-graduação em design e ilustração Aí tem que fazer o trabalho de conclusão de curso Aí o cara fala assim Você pode escolher um trabalho teórico Ou um trabalho prático Ou um prático teórico Bom, já que é para fazer um trabalho Vou tentar me divertir Eu sempre penso assim Ou vou tentar me divertir fazendo o trabalho Ou vou fazer de uma maneira que ele me dê algum retorno financeiro depois Então não foi o caso, né? Ganhar dinheiro com quadrinho autoral é meio complicado Mas eu queria me divertir fazendo aquilo Já que eu estava trabalhando Tinha que fazer esse trabalho também para a faculdade Para a pós-graduação Bom, vou me divertir Então flashback para uns 5 anos atrás Onde começa a ter a ideia de criar um investigador paranormal Nos moldes de John Constantine Nos moldes desses personagens místicos da DC Comics Os anos 70 Também curtia muito Isso aí também ficou lá naquele caldeirão ali cozinhando Junto com esses quadrinhos brasileiros de terror Esses quadrinhos americanos de terror e suspense, ficção Aquilo ficou E séries como Além da Imaginação Essas coisas bizarras assim sempre me atraíram Aquilo ficou cozinhando ali E em 2005, se não me engano Eu tive a primeira ideia de criar esse cara Um investigador paranormal Meio misterioso A gente não sabe bem quem ele é Quais são as motivações dele E ele investigaria basicamente as lendas do folclore Eu sempre suspeitei que as lendas do folclore brasileiro Foram abrandadas para o consumo infantil Ou seja, o saci perere que a gente conhecia Era aquele saci do sítio do Pica-Pau Bonzinho, amigo do Pedrinho A cuca, aquele jacaré bizarro, louro lá E eu sabia que não era bem assim Que tinha sido abrandado para esse consumo infantil Fui pesquisar Basicamente Luiz da Câmara Cascudo Que é um dos maiores folcloristas do Brasil E minha suspeita se revelou verdadeira As lendas eram muito mais terríveis do que apareciam no começo Então eu vou postar para vocês aqui O primeiro material Essas aqui são páginas de amostra Desse Proto Salomão Ventura Que ele não tinha nome ainda Era um investigador paranormal Ele era ruivo, usava um rabo de cavalo Olha que coisa bizarra que eu encontrei aqui Estudos feitos com fotografia Eu e alguns amigos éramos modelos Para poder estudar a composição das páginas Essa história aqui na verdade Ela acabou não acontecendo É totalmente diferente do que foi para a número 1 Aqui Aqui eu abandonei isso Que eu achei um saco Que ia demorar muito para fazer E fui novamente para o... Eu já estava fazendo um roteiro aqui Já no formato A3 Que é o formato que eu trabalho O formato final Mas estava ficando muito trabalhoso Esse roteiro muito elaboradinho Já com os desenhos muito finalizadinhos E o interessante é que nada disso Ficou O Salomão Ventura não ficou ruivo Graças a Deus Nem usava a rabo de cavalo Aí eu falo mais estudos com fotos Enfim Isso aqui acabou nada acontecendo A história era totalmente diferente Os caras encontravam uma caixa Enterrada Aqui em Araruama, em São Vicente E essa caixa continha... Olha isso aqui Olha o Salomão Eu De Salomão Ruivo Que coisa estranha Enfim Não foi Não foi Não rolou Aquilo acabou não acontecendo Foi Larguei de lado Em 2005 Ficou por isso mesmo Não produzi mais nada Mas eu continuei estudando Folclore Estudando as lendas Eu deixei num quartinho guardado Mas não abandonei Eu sabia que eu podia usar um dia Então voltamos para 2010 No trabalho de conclusão de curso Aí o cara falou assim Pode escolher então Prático-teórico Eu falei Pô Vou fazer aquela história de terror Daquele cara lá Aí depois eu comecei a pensar em nomes Aí eu falei assim Pô Eu tive um aluno Que hoje é meu amigo Chamado Felipe Salomão Pô Eu queria botar um nome Assim Um nome em português Mas um nome diferente Forte Não queria um nome comum E não queria um Pseudônimo Porque ele não é um super herói Ele não tem uma identidade secreta Então ele tem que ser um nome Eu sabia que ele ia ser caçador de lendas Mas tinha que ter um nome Para os caras chamarem Pô Salomão Um nome maneiro Um nome diferente Salomão Aí o sobrenome Esse sobrenome Ventura Veio do dono Da banca de revistas Onde eu comprei gibi a minha vida inteira Seu Ventura Que já falecido Mas meu parceirão Meu amigão Sempre que eu chegava lá A gente conversava Ele gostava muito de Conan De Texas Italiano Como meu pai E meus avós E a gente ficava conversando lá E trouxe Salomão Ventura Ao mesmo tempo Uma homenagem a pessoas bacanas E um nome maneiro Um nome diferente Muita gente depois falou Pô, você copiou de Salomão Salomão Aquele do Conan Salomão Ah, esqueci o nome daquele cara Bom Você copiou dele Falei, cara Não copiei Não tem nada a ver com o cara Inclusive É totalmente diferente Mas enfim Não copiei Voltamos então Para a história do Salomão Ventura Aí já tinha o nome Eu já tinha o background histórico De um caçador de lendas Mas aquela história da caixa Do Saci enterrado na caixa Aquilo não estava batendo muito Então eu voltei lá Para o Câmara Cascudo Comprei um livro Só de Chama Geografia dos Mitos Brasileiros Onde o Câmara Cascudo Ele faz um apanhado De norte a sul De todas as lendas brasileiras Vistas É É Um resgate Do 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 Eu fui ver o Saci Cara Que história Aquela história que eu conto no Saci Essa é a primeira edição A logo já mudou um pouquinho Não é mais assim Eu achava que estava privilegiando muito o caçador E na verdade eu queria privilegiar mais o Salomão Ventura Então essa história aqui Esse prólogo aqui Onde o O garotinho é assassinado Esse aqui eu não inventei não Isso é do É do relato oral Colhido por Colhido por Eu mudei um pouquinho Para fazer mais coerência Com a história Mas é basicamente isso Ele é assassinado Ele volta como uma alma penada Eu acelerei um pouquinho os fatos Porque eu tinha pouca grana E pouco Pouca página Número de páginas Pois tinha pouca grana Para imprimir Eu já pensava lá no trabalho Que eu iria transformar isso Num quadrinho A princípio seria virtual Mas eu ainda acho que muitas pessoas preferem ter o papel O gibi para colecionar Aí eu mudei um pouquinho a origem Mas é basicamente isso Ele é assassinado Se transforma num 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 Uma alma penada Aí eu falei assim Pô, não fazia muito sentido Ele Usar um gorrinho Eu achava aquele negócio do gorrinho meio esquisito Apesar de ter na lenda o negócio do gorrinho Aí eu falei assim Pô, não Vou mudar um pouco Essa história do gorrinho Aí eu pensei Por que não Na hora Do assassinato dele Ele ser assassinado a machadadas Rachar a cabeça E uma das pernas simplesmente Desaparece também É decepado Por que não eu mudar um pouquinho E o nome Saci É o nome de um pássaro Esse nome Saci Vem do canto do pássaro Aí eu falei assim Pô, então Vou juntar um pouquinho as coisas Vou transformar ele Num Um híbrido De pássaro É uma espécie de corvo Esse pássaro Saci Por isso que o pé dele Parece um pé de avestruz Um pé esquisito Assim Pra mudar também um pouquinho E não é exatamente um negro De uma perna só É uma criatura de uma perna só Até mantive o tom De pele negra Mas eu mudei Não é um negrinho de perna só Que fica se divertindo E fazendo traquinagem Ele se transforma Num espírito de Angustiado E a violência que ele sofre Ele não quer que os outros sofram Então ele passa a agir mais ou menos Como um vingador das crianças Que sofrem violência Essa passa a ser a história O fio condutor do Salomão Ventura 1 Nesse meio tempo aí Surgiu um concurso de terror A Oi Que era operadora de telefone Estava fazendo um concurso De história de quadrinhos de terror Porque eles tinham na época Um programa de De colocar Quadrinhos no telefone O negócio nem foi pra frente não Mas eu achei bacana Os primeiros quadrinhos Estavam saindo Eram muito legais Eu falei Pô, legal isso aí Não era nem pelo prêmio Mas a oportunidade de você Se colocar a teste Os caras que estavam fazendo A banca Que estava avaliando Era muito legal Gente que eu admirava Shimamoto Era um dos caras Aí eu falei Pô Eu vou mandar o meu quadrinho Para esses caras E dar uma olhada Bom, ganhei Ganhei o concurso Isso aí me deu mais gás ainda O trabalho foi bastante elogiado Na faculdade É Assim, bom Vou continuar A princípio era só um prólogo Eram oito páginas Que eu apresentei lá Acabou a faculdade Me formei Após a graduação Peguei o meu diploma E continuei a fazer o quadrinho Fui até o final Ficou, agora vou imprimir esse troço Aí Deu no que deu Acabou o processo de criação Então basicamente É isso que vocês viram Eu faço Eu trabalho Eu tenho aqui Eu faço um roteiro Aqui já é o roteiro Da edição que ficou Esse roteiro está até bem grandão Agora eu trabalho com um roteiro Um pouco menor Olha, eu faço assim Um thumbnail Numa folha 4 Eu faço 4 thumbnails Das páginas Aqui já está um roteiro Já em forma de quadrinho E com texto Tem gente que trabalha assim Tem gente que trabalha com roteiro mais formal Eu tenho aqui Esse aqui é o roteiro Da edição 1 Aí aqui entra texto Entra descrição do cenário Entra As falas dos personagens E é bem parecido Aqui embaixo tem os thumbnails Deixa eu botar mais pertinho aqui Os thumbnails das páginas Feitas no roteiro Que depois eu vou Eu vou ampliando Eu vou mostrar para vocês As páginas aqui depois A grafite Então esse roteiro aqui é para Na verdade eu me guiar Eu não esqueci de nada Textos Interação de personagens Cena Está de manhã Está de noite Está dentro de casa Fora de casa Onde é o cenário Tudo isso aí vai bem direitinho No roteiro Depois eu amplio Para o formato A3 Aqui são as páginas Essa capa acabou não sendo a capa oficial Eu acabei mudando Não gostei dessa aqui Aqui é a primeira página E esse GB eu fiz a arte final toda digital Eu escaneio a página grafite Está vendo aqui já no formato A3 Deixa eu afastar um pouquinho Eu escaneio as páginas da grafite E depois eu passo na guia digital Na verdade São vários programas que você pode usar Um deles que eu indico Que é muito bom A capa do Salomão Ventura 1 Foi essa aqui Vou pegar aqui Espera aí Caiu um pouco longe A capa do Salomão Ventura 1 Foi feita Nessa ferramenta digital Gratuita e excelente Chamada GIMP Vocês podem baixar É G-I-M-P GIMP Essa foi toda feita lá O rascunho Eu fiz de grafite Rascunhei Depois eu aprimorei lá no GIMP mesmo E fiz a colorização por lá também E a arte final também Eu fiz no GIMP Então vocês podem baixar É um programa muito bacaninha Tem a ferramenta de tinta digital Nankin digital Extremamente fácil de usar Claro que você tem que ter uma mesa gráfica Não dá pra fazer isso com mouse É igual desenhar uma batata Que eu falo com meus alunos Mas é isso Essa é a história por trás do Salomão Ventura Depois eu vou fazer bastidores de outros quadrinhos Que eu produzi aí Tem o Salomão Ventura 2, o 3 Eu tô produzindo o 4 agora Que vai ser um almanac de 80 páginas Então como eu faço isso No intervalo de tudo mais que eu faço Vai demorar um pouquinho Mas já tô produzindo Já tô na quarta página E tô fazendo com bastante cuidado Bastante esmero Que o personagem merece Nessa edição a gente vai contar Quem é esse cara Nessa Salomão Ventura de verdade Como que ele aparece Nesses causos Assim Do nada Ele pum Simplesmente aparece ali Mas Pô é Ele tem alguma coisa por trás Não é só Não é só o mano Então eu espero que vocês gostem Desse primeiro bastidor Se quiser Mais alguma Que eu fale Explique mais alguma coisa Sobre o processo de criação É só comentar aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Valeu? Tchau Tchau